O senhor participou de uma discussão recente tratando da regulação e fornecimento de energia elétrica. Quais são os avanços que nós podemos destacar hoje em relação a esses dois temas? Bom, eu acho que foi hoje um evento especial em função dos contatos que nós tivemos com tanto o órgão regulador, a ANEL, como a nossa concessionária dessa região, que é a Eletropaulo. E temos já um objetivo a curto prazo de alteração de alguns parâmetros que estão hoje regulados, que estão na portaria publicada pela ANEL, que são ultrapassados, são valores que foram criados há muitos anos atrás e que hoje requerem já uma nova numeração, um novo patamar desses parâmetros em função da evolução tecnológica do que a gente tem de equipamentos elétricos e de demanda instalada nas nossas edificações. Isso com relação à regulação. Se nós olharmos o Brasil hoje e compararmos com outros países, nós estamos caminhando de uma forma adequada, precisamos acelerar o passo? Como é que o senhor avalia essa questão? Nós estamos realmente um pouco atrasados em relação à maioria dos países em desenvolvimento ou já num patamar mais elevado. Diversos fatores nos deixam aquém daquilo que seria hoje um nível satisfatório. Exemplo, as nossas redes aéreas, onde a gente tem hoje praticamente qualquer país no mundo, numa região central, toda a rede é enterrada. Isso é um fenômeno muito importante de garantia do sistema. Quando a rede é enterrada, a gente tem uma garantia N vezes maior do que uma rede aérea que sofre com as intempéries e com o clima. Com relação à regulação que eu tinha acabado de falar, existe esse parâmetro dos valores, onde em países mais desenvolvidos nós temos parâmetros muito mais altos com relação ao atendimento da própria concessionária. Então acho que nós temos muito ainda para avançar e evoluir e melhorar o atendimento. Quando nós olhamos a atuação de entidades como o Secov, como o Sinduscom, o papel que essas entidades têm para acelerar esse processo, qual é? Eu acho que é o papel mais importante da sociedade, porque nós consideramos esses sindicatos, aquele que eu estou representando, o Secov e o próprio Sinduscom, como sendo o elo de ligação entre a sociedade civil e o próprio governo que emite as regras do jogo. Então nós estamos tentando sempre adaptar as regras que são criadas em termos de legislação, decreto, normativas, regulação, para que eles sejam adequados à nossa realidade, que é um pouco diferente de outros países. Precisamos olhar o que precisa ser feito aqui, não copiar o que é feito em outros locais. Exatamente. O Brasil é um continente, ele tem, pelo seu clima, pela sua localização, por ser hemisfério sul, e pela sua condição política e econômica, regras bem diferenciadas de qualquer outro país no mundo. Então nós temos muito ainda a evoluir.